Senhor Presidente, senhoras e senhores, servidores da Justiça aqui na Casa e demais convidados, deputado Paulo Ramos, eu quero começar com uma provocação positiva de V. Exª no que diz respeito a casos de assédio moral. Eu só queria lembrar, e são inúmeras as denúncias aqui, de assédio moral. Nesse momento, mais uma vez. Mas eu tenho, porque não é um assunto novo, desde 2009, e eu quero começar por isso, daqui a pouco eu falo do projeto, presidente. Desde 2009, eu tenho um projeto de lei complementar, projeto 23 de 2009, que altera o estatuto do funcionalismo público, que é absurdo e vergonhoso, e que permite diversos casos de assédio moral. Desde 2009, projeto que fiz com auxílio, inclusive, do SIN de Justiça, porque foi movido e motivado por casos envolvendo o Tribunal de Justiça. Desde 2009, esse projeto está parado na CCJ, deputado Paulo Ramos. Esse projeto está parado na CCJ desde 2009. E parte dos deputados dessa Casa, que compõem a CCJ, querem transformar a indicação legislativa. É vergonhoso. Então, nesse colégio de líderes, que o presidente me garantiu, que vai fazer, e que me garantiu também, que os representantes do sindicato serão chamados, porque não tem sentido um conselho de ética, um encontro de líderes, perdão, um encontro de líderes com o Tribunal de Justiça, sem a presença dos servidores, há uma tradição nessa Casa de que a reunião de líderes tenha a presença dos dois lados. Isso é absolutamente necessário. Então, está garantido pelo presidente aqui que serão chamados. Agora, eu quero, deputado Paulo Ramos, e peço o auxílio de V. Exª, deputado Ajanira, deputado Robson Leite, deputado Luiz Paulo, para que a gente possa, nesse Colégio de Líderes, tratar desse projeto que diz respeito à base de boa parte dos casos de assédio moral, porque é necessária a mudança do Estatuto do Funcionalismo Público do Rio de Janeiro. Então, esse é o primeiro ponto. E nós, nesse momento, vivemos um caso concreto. Essa mensagem chega com enorme velocidade nessa Casa, numa conjuntura que precisa ser compreendida pelo conjunto de deputados. Nós tivemos aqui, na semana retrasada e na semana passada, diversos parlamentares fazendo falas favoráveis a que os concursados da Justiça fossem chamados. Muito preocupados, porque o prazo de validade do último concurso estava se esgotando, e recebemos, na terça-feira, a informação dada nesse plenário pelo presidente de que o prazo, a presidente do TJ garantiu ao presidente dessa Casa que o prazo teria sido prorrogado, o que é um primeiro passo importante e parece que fez isso hoje, cumpriu isso hoje, estou aqui sendo informado. Ótimo, mas não basta prorrogar o prazo. Tem que prorrogar o prazo e tem que convocar aqueles que foram aprovados pelo concurso público, que é o mais importante. Agora, mais do que isso, esse debate entre concursados e o Tribunal de Justiça, que insiste num processo de terceirização, que é muito ruim para todo o Estado do Rio, porque é péssimo, não é republicano, não é democrático, se fala em economia e tenta se economizar onde, na verdade, se gasta muito mais perdendo qualidade e perdendo compromisso com o serviço público. Nós sempre defendemos, por princípio, a realização de concurso público. Essas pessoas foram aprovadas à demanda no Tribunal de Justiça para que sejam chamados e esses cargos estão sendo ocupados ou por estagiários ou terceirizados e com situações para lá de suspeitas. Então, essa conjuntura de exigência de que os concursados sejam chamados de um funcionário, e eu quero aqui me posicionar, estou falando do Leonan Pereira Fernandes, e um funcionário que fez, é importante dar nomes, deputado Paulo Ramos, esse funcionário, ele fez críticas ao auxílio moradia, e que nós, deputados, também fizemos. E ele está respondendo internamente, por não ter cumprido com dever de lealdade. É essa acusação que recai sobre ele, o que é grave. Então, a conjuntura em que esse projeto chega a casa, não é uma conjuntura das mais tranquilas, e é uma conjuntura que mexe com o direito. É uma conjuntura que nós temos o debate do auxílio moradia, nós temos o debate do concurso público, e nesse momento, a gente, de formar a sodada, não podemos votar um projeto que altera, sistematicamente, uma perspectiva de carreira dos funcionários. É isso que está em jogo. Hoje, quando se transforma, quando se pretende transformar o cargo de escrivão para chefe de serventia, na prática, deputado Conte, o que significa é que não mais terá uma exigência da formação desse funcionário, não mais terá a exigência de uma prova interna, e essa pessoa que vai ocupar esse cargo pode ser indicada por qualquer juiz. É isso que está em jogo. E, na verdade, não é republicano. Esse governo, e nós, pela Secretaria e pela Comissão de Educação, temos tantos e tantos debates. Esse é um governo que vira e mexe, fala da meritocracia. Esse é um governo que, sistematicamente, para arrochar funcionário público, fala da meritocracia. Engraçado como é que o discurso é válido para um lado, mas não é válido para outro. O mesmo governo, o mesmo governo que tanto fala da meritocracia, se utilizando, inclusive, da ideia de mérito, para não ter a valorização que deveria ter sobre o funcionário público, nesse momento, rompe com uma questão central do mérito, com uma perspectiva de carreira, com uma perspectiva de categoria, transformando algo que é uma progressão de uma carreira em indicação política. Cadê os valores da meritocracia que a base do governo vive anunciando para todos os lados? Qualquer juiz pode indicar qualquer pessoa para esse cargo de chefe de serventia, que, aliás, o nome é muito próprio. Chefe de serventia pode servir a muitas coisas, talvez só ao interesse do seu chefe e não ao interesse público. É isso que está em jogo. O título, inclusive, é ruim em chefe de serventia, não nos traz uma boa imaginação sobre o que se representa esse cargo. O que está em jogo é o interesse republicano, o que está em jogo, seu presidente, para concluir, é a necessidade de fazer um debate muito mais profundo. Esse projeto vai receber uma série de emendas, vai sair de pauta, mas não há a menor condição desse projeto voltar ao plenário sem o colégio de líderes. E quero dizer que concordo com a fala do deputado que me antecedeu. Não é possível, através de emendas, consertar esse projeto. Esse projeto parte de um princípio equivocado e ele precisa ser derrotado nessa casa. E que a gente faça esse debate aprofundado no Colégio de Líderes com a presença dos serventuários. Obrigado.